No acumulado deste ano, o indicador do boi gordo CPAB3 no estado de São Paulo registra baixa de 6,34%, com a média atual a R$ 270. Segundo o Centro de Estudos, esta é a menor média mensal desde outubro de 2019. Um fator de pressão sobre os valores da rouba em 2023 tem sido a recuperação da oferta de animais para abate, resultado de investimentos de pecuaristas em anos recentes. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, elevou a previsão para a produção brasileira de soja na safra 2022-2023 de 153,6 milhões de toneladas para 155 milhões de toneladas em relatório mensal divulgado nesta manhã. De acordo com a associação, este incremento foi ocasionado pela revisão positiva das inteligências das empresas associadas à entidade, com base nas informações sobre área plantada e produtividade. Os custos de produção dos suínos caíram 6,4% em abril, na comparação com o mês anterior, chegando a 367,10 pontos no ICP Suíno, índice calculado pela Embrapa Suínos e Aves. De acordo com a estatal, a queda dos custos foi impactada principalmente pela queda nas despesas com nutrição, que recuaram 7,62% no mês passado e tiveram peso de 76,5% no índice. Com esse cenário, em abril, o custo total de produção por quilo de suíno vivo, produzido em ciclo completo em Santa Catarina, chegou a R$ 6,42, uma queda de R$ 0,44 por quilo em relação a março.